Bem-vindos ao Sport Beleza! Bem-vindos! Já sabem que podem ver todos os episódios do Sport Beleza no canal do YouTube do Maluco Beleza ou se preferirem no site e na app da Sport TV. O nosso convidado de hoje tem 45 anos e também é comendador da Ordem do Infante. Nasceu em Lisboa, é um judoca campeão europeu. Há 21 anos conquistou a primeira medalha de bronze olímpica para Portugal e desde aí ainda ninguém conseguiu ultrapassar este feito. Está no ar. Apontei para lá. Não, não está. Está ali. Ah, pois está. O nosso convidado. O Sport Beleza está no ar. Vamos embora. Hoje estamos com o Nuno Delgado. Bem-vindo! Nuno, bem-vindo! Muito obrigado. Como está? Bem-vindo. Nuno, muito simples. Tens acompanhado o Sport Beleza. Agora esta é aquela parte que tu dizes sim, com muita fim. Claro que sim. Vejo sempre, não perco. Tenho a app da Sport TV, inclusive. Muito bem. Então nós vamos começar isto da seguinte forma. Fomos ao teu Instagram, fomos vasculhar algumas coisas e agora precisamos da tua ajuda para contextualizar algumas fotografias que nós temos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a primeira fotografia. Olha, essa primeira fotografia foi feita no Jamor, que é a casa dos Olímpicos e onde eu vivi durante muito tempo. e foi feita no pré-Jogos Olímpicos com a Tânia Ribas da Oliveira, que, devo dizer, que recebeu uma réplica daquela medalha. A sério? É verdade, é verdade. Grande campeã e que, por acaso, até é casada com um judoca. Portanto, não se metam com ela. E esta fotografia é uma fotografia muito especial, porque aquele senhor que está de costas faleceu este ano, é o engenheiro Lima Belo, campeão do mundo de vela, foi o nosso único membro do Comitê Olímpico Internacional, foi a pessoa que me entregou a medalha e foi a pessoa que me fez passar a primeira vergonha no pódio olímpico, porque, por um bocadinho humildade, eu recebo a medalha e o senhor, muitos parabéns, não sei o quê, começa a falar comigo em português. Eu digo, é pá, isto está, os gajos até são tão profissionais que até sabem falar a minha língua. Não, não, era mesmo português. Mas sabes que agora há pouco tempo, isto só para dar aqui um exemplo também, eu há pouco tempo fui apresentar um evento, também levei assim um género de um banho de realidade, fui apresentar um evento com dois jogadores de futebol e no final do evento os jogadores vão à vida deles e vem um miúdo ter comigo a dizer assim, Rui, 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 um autógrafo, só a favor. E eu assim, pequenino, agora não tenho aqui a caneta para te autografar, desculpa lá. E ele assim, não, não, não era teu, era do PISI. Não podias ter ti para tu pedires ao PISI. Sim, foi aquele banhinho de realidade, estás a ver? Ninguém quer saber. Exato, não és jogador de futebol. Vamos lá aqui à próxima fotografia. Uau, grande a foto. Olha, isto foi uma grande medalha que eu recebi de um amigo meu que está em Santo Mé, a quem eu lhe mando um grande abraço. Ele tem um projeto de judo, chama-se Judo Global, e o André Rosa, que é filho do meu treinador, do meu antigo treinador. E essa fotografia, ele estava no meio de uma dessas lindíssimas roças de Santo Mé e aquele miúdo aparece com aquela t-shirt. E ele estava-me a explicar que eles têm uma, tipo, as lojas de retalho que vendem roupa usada. Que vai daqui, não é, para lá. Por acaso eu tinha mandado aquilo de Borla, mas espero que ele não tenha paz. Mas faço muito, faço muito. Mas fiquei muito contente pelo sorriso do miúdo e pelo facto de estarmos a promover a nossa missão. E quem sabe que ele não andou por lá a treinar estes... Espero bem que sim, espero bem que sim, espero bem que sim. Sabem que, só aqui uma pequena nota, eu estou a olhar para aquele miúdo e estou-me a rever com o Jorge Fonseca que veio de Santo Mé, sem chinelo no pé, aos 14 anos e apareceu com o cinturão branco e o Pedro Soares dizia-me assim, epá, põe aí o gajo no treino, ele não sabe fazer nada, mas ele pelo menos não está na rua a fazer as neiras. E olha que resultou. Pois, pelos vistos. Privas com o Jorge Fonseca. O Jorge Fonseca foi um dos meus discípulos. Nesta fase de formação, ele tinha 14 anos e eu era treinador da seleção de formação. Detetaste logo que havia ali um talento especial. Epá, detetei pelo facto. Para já ele veio das mãos do Pedro Soares, que é uma referência de seleção de talentos em Portugal. Por outro lado, porque ele ao fim de dois dias já estava a mandar toda a gente pelo ar. Brutal. E isso com que idade, Jorge Fonseca? 14 anos. 14 anos. Ele começou e foi para as tuas mãos com que idade? Olha, foi nessa altura, esse foi o primeiro contacto. Ele começa a treinar com o Pedro Soares, que o encontrou numa escola, na Damaia. Curiosamente, a mesma escola onde o Pedro tinha começado. E daí começa essa história de grande sucesso. E tu hoje em dia dás-lhe algumas dicas ou não? Antes dele entrar em prova ou neste caso... Ele já não precisa de dicas. Sim, realmente ele não precisa de dicas, como é óbvio. Bi campeão no mundo, medalhado olímpico. Mas precisa. Mas pelo menos uma força. Porque eu falo por mim e pelo Pedro, que fomos a primeira geração, chamada a geração de ouro, e nós não tínhamos colegas mais velhos que tinham passado pelo que nós passámos para nos ajudar nos momentos difíceis. Por exemplo, ele no Campeonato Europeu de Judo, aqui em Lisboa, que é a capital europeia do desporto, não teve um bom resultado. A Thelma ganhou e ele no dia a seguir estava de rastros, não é? E eu nunca mais me esqueço, estava lá com a minha filha e disse, olha, a minha filha quer tirar uma foto com o Campeão do Mundo. Nunca te esqueças de uma coisa. Podes não ter ganho aqui, mas tu é que és o Campeão do Mundo. E depois, passado dois meses, ele voltou a ser o Campeão do Mundo outra vez. E isso é importante, não é? Essa passagem. Tu falavas aí de quando tu começaste, ou de quando tu ganhaste a medalha, mais precisamente, há 21 anos, não é? Na altura falou-se muito agora que o Judo em Portugal vai crescer e vamos reconhecer mais talentos. Mas a verdade é que a partir daí também não houve, assim, muito mais do que aquilo que tu fizeste, não é? Agora temos o Jorge Fonseca, mas o que é que falta para quebrar este enguice? Olha, eu, curiosamente, eu acho que o Judo, apesar de tudo, evoluiu muito. Se calhar para vocês, que são um bocadinho mais novos, já não têm essa noção. Mas quando eu comecei a fazer Judo, as pessoas riam-se de ver alguém vestido de Judo. Nem sabiam bem o que era. Hoje em dia, o Judo, a par do atletismo, da canoagem e do futebol, como é óbvio, é das modalidades mais reconhecidas. Os nossos atletas são figuras públicas, são pessoas reconhecidas, há muitos projetos escolares. Mas o Judo ainda não atingiu o ponto máximo, que é o título olímpico, mas em Paris isso não vai fugir. Mas eu acho que evoluiu muito. Pronto, houve aqui um handicap grande, que foi o facto de, foram necessários 16 anos para uma segunda medalha olímpica. E eu nunca me esqueço que em 2015, quando me pediram para liderar a equipa técnica, eu disse assim, é agora. E assim foi, o Telma ganhou a primeira medalha olímpica para uma esdoca feminina, e a partir daí temos tido sempre medalhas olímpicas. Agora, é preciso ver que Portugal só tem 5 medalhas de ouro, todas do atletismo. E portanto o Judo está aqui quase lá, e eu acho que agora em Paris isso vai acontecer. Tu estavas a falar aí de projetos escolares. Tu estás envolvido em algum projeto relacionado com o Judo? Ou há projetos? Trabalhas muito com crianças? Sim, eu tenho uma escola, que se chama Escola Nuno Delgado, e que desde 2006, tem vindo a materializar aquilo que era o meu sonho pós-carreira desportiva, que era continuar a ganhar medalhas. E as medalhas que eu ganho são das famílias, das crianças, que nós ajudamos todos os dias. Nós temos um projeto europeu de parcerias 2020, que está a funcionar no Porto. Estamos aqui a ver o site da Academia Delgado. Está a funcionar no Porto e movimenta todas as crianças do jardim de infância do município do Porto, onde ensinamos 3 grandes técnicas para a vida, que é a superação, o autoconhecimento e a solidariedade. Para este momento nós movimentamos 10 mil crianças gratuitamente com estes projetos, porque o judo não foi feito para bater em pessoas. Exato. O judo só bate numa pessoa, que é em nós próprios, para nós deixarmos de ser totós e aprendermos com as quedas da vida a sermos melhores pessoas. E o grande criador do judo, o mestre Chigoro Kano, cria o judo exatamente para ser uma filosofia de formação pessoal, de corpo, mente e espírito. E neste momento, a escola de judo Nuno Delgado foi pioneira a nível europeu, mas eu o vejo com muito prazer que neste momento há muitos projetos de judo, há muitas famílias a virem ter connosco a pedir ajuda, principalmente pós-pandemia, pelo equilíbrio emocional, pela autoconfiança, pela própria motricidade. E as câmaras. A escola de judo trabalha com 4 câmaras, Lisboa, Porto, Amador, Aveiro, mas não é única. Felizmente, a Federação de Judo também tem feito esse trabalho e nós, neste momento, somos reconhecidos a nível europeu e mundial por esse trabalho que é feito com as crianças. Então aquilo, basicamente, como estás a dizer, é, apesar do judo, e entre os esportes de combate terem este lado muito físico, muitas vezes promovem e também ajudam, não só o controle emocional, como a construção psicológica dos atletas, dos mais novos, ou seja, tem essa faceta. É uma espécie, também pode ser aqui, também uma espécie de terapia. Sem dúvida. Rui, eu digo-te mais, se vocês soubessem como é que foi criado as artes marciais, foi na Índia, o Buda começou a ensinar estas formas de treino físico aos seus sacerdotes que viajavam pela Índia inteira a pregar e que só treinavam o espírito. Eram pessoas pouco saudáveis, pouco inérgicas fisicamente e eram muitas vezes atacados, assaltados e começaram a criar formas de autodefesa. O que é que eles descobriram? Com essas formas de autodefesa, a capacidade espiritual destes monges, que agora vocês devem reconhecer dos filmes do Shaolin, não é? Fazem coisas extraordinárias. E até há um lutador do UFC que, para a prática daquela arte marcial, a forma que ele utiliza são vários retiros. Eu acho que ele teve aí um ano e tal a fazer retiros no Tibete, onde o utilizou para conseguir. Quando acabas por treinar fisicamente, também estás a expandir este lado, não é o que ias dizer? E, portanto, há muito pouca gente que sabe qual é que é a verdadeira essência do espírito das artes marciais. Mas é essa. Muito bem. Vamos lá, que é a próxima fotografia. Olha, conheço este sítio. Sim, é-me familiar, não é? Sim, sim. Boa escolha, boa escolha. Olha, esse foi um momento muito positivo, também muito especial, ao qual desde já agradeço ao Rui Unas e à toda a equipa do Malucos Beleza, porque me ajudaram a promover um grande evento, que foi o Respect Day. O Respect Day foi um evento que eu criei em 2019, exatamente para trazer esta filosofia das artes marciais, para lutar contra a violência no desporto, pelo respeito, isto foi até um desafio que o Ministro da Educação, o Dr. Tiago Madão Rodrigues, me lançou, na altura em que tivemos aquele caso do Marega, e tivemos vários problemas, de, através das artes marciais, nós darmos o exemplo que o desporto é um espaço de bem, é um espaço de respeito, e fizemos uma gala de desportos de combate virtual, na altura era a capacidade e vamos fazer física, que tive o prazer de co-apresentar com uma grande campeã de artes marciais, sabem quem é? Quem? Não faço ideia. Rosetta. Ai, tudo bem. Segundo Day de Taekwondo. Ah, uau. Eu sabia que a Cuca praticava, mas... Cuidado, cuidado, ela deu-me um pontapé no joelho, Cuca, quando eu fui apanhar, eu fui aqui à rasca do joelho. Ah, por isso é que chegaste a mancar hoje. Exatamente. E me deu-me o pontapé da Cuca. Sim, sim, sim. Muito bem. Grande Cuca. Próxima fotografia. Amadora, para que lhe desportou. É pá, vocês ainda me vão fazer chorar hoje, pá. Olha, essa foto é uma foto que marca uma coisa, um momento muito importante para mim, porque eu sou professor de Educação Física de origem. Minha formação é da Faculdade de Necessidade Humana. E quando cheguei à escola para dar aulas, não gostei daquilo que eu vi. Porque a Educação Física, na minha opinião, não era uma disciplina plena daquilo que eu aprendi na faculdade, que é a Educação Física serve para formar pessoas através do desporto. E sempre achei que a escola, acima de tudo, tinha esta mentalidade. É treinar campeões para a vida. A escola serve para preparar campeões. E quando criei a minha escola, foi exatamente para repor um bocadinho daquilo que eu senti falta. A Câmara da Amadora foi dos primeiros municípios que me desafiou. É pá, o que é isso? Tu treina campeões para a vida. Venham lá pôr isso aqui nas escolas da Amadora. Esta escola é num bairro social que é o Alto Moinho. É um bairro complexo, que é onde a gente gosta de trabalhar. E fizeram esta surpresa de inaugurar com o Ministro da Educação o Pavilhão Nuno Delgado. O Pavilhão Nuno Delgado. Esta menina que está aqui é uma das meninas originais desse projeto. É a Thais Pina, que é originária da Amadora. Uma grande campeã. É pá, isso para mim foi a melhor homenagem que me podiam fazer. Foi esta senhora, Carla Tavares. E agora tens um pavilhão com o teu nome. E tenho um pavilhão com o meu nome. Incrível. E estava lá a minha filhota mais nova, que está ali de costas, a Maria. Foi um momento muito especial. Este senhor que está aqui, o nosso Ministro da Educação, que foi olímpico em Londres. Consegui contratar o Ministro da Educação de Borla. Brutal. Na altura ele era um brilhante investigador em Cambridge e nós conseguimos, ele candidatou-se para ser, portanto, o attaché, que é o elo de ligação entre a missão e a cidade em Londres. Foi recomendado pela Embaixada de Portugal em Inglaterra. É pá, e fez um trabalho extraordinário. E ganhámos a medalha da Olímpica com o nosso grande pimenta. Sim. Foi ali o elo. Tu tens uma ligação muito forte e também vais explicar porquê. Com a política, não é? Não é o lado da política isso. Pelo contrário, é o da política a sério. O que é que te atrai aí ou o que é que tu achas que podes tirar daí? Olha, a minha família sempre foi uma família muito interventiva civicamente. O meu padrasto esteve envolvido, portanto, no 25 de Abril. Minha tia, que já faleceu, foi uma das grandes promotoras da igualdade de género e foi candidata ao Parlamento Europeu. Portanto, eu convivi sempre com esta ideia do civismo. Eu acho que a política é um chavão que está conotado com algumas más práticas, lobbies e coisas e eu acho que as pessoas têm que desmistificar isso para que haja mais pessoas a votar, mais pessoas a contribuir civicamente. E agora vamos ter essa oportunidade em janeiro, parece que... Novas eleições. Portanto, estamos a ganhar treinos, tem eleições quase todas as... Pois é, é verdade. É mesmo verdade. Mas, na verdade, todos nós somos políticos. Sim. Porque nós somos a pessoa que tem mais poder para mudar o mundo. Como diz Nelson Mandela, com quem eu estive em 2011 na África do Sul... Acho que temos uma fotografia exótica. Ele diz, it's in our hands the power to change the world. Ou seja, está nas nossas mãos, estamos empoderados para mudar o mundo. E muitas vezes nós olhamos para os políticos como aqueles que têm que resolver os nossos problemas. Não. Nós é que temos que encontrar soluções e ajudar os políticos a resolver os nossos problemas. E Nelson Mandela dizia também que a educação era a nossa maior arma, portanto... A educação e o desporto. Um grande desportista. Nelson Mandela, quando eu estive na África do Sul e ofereci um kimono judo, este grande lutador que já nos deixou e que agora no próximo dia 5 de dezembro, portanto, é o aniversário do falecimento dele, ele... uma história curiosa. Ele teve 27 anos presos numa sala mais pequena do que esta, em Robben Island, e ele todos os dias às 6 da manhã deitava-se, fazia flexões, fazia boxe-sombra, corria no mesmo sítio, estudava, lia, escrevia poesia e preparava-se para ser o primeiro presidente de um país que vivia em segregação total, o primeiro presidente negro. E ele usou o reibi como o grande fator de união da tal nação arco-íris. E daí que os nossos projetos todos têm o símbolo do arco-íris, em homenagem a este senhor fenomenal. E houve alguma coisa que ele te tenha dito, que te tenha marcado? Olha, o Nelson Mandela, devo confessar, não estive presencialmente com ele, isso é importante dizer, ele estava muito doente nessa altura, em 2011. Fizemos-lhe várias homenagens que começaram em 2010 aqui no campo pequeno. Fizemos uma onda arco-íris para lhe desejar as melhoras antes do campeonato do mundo de futebol. E só isto, muito obrigado por terem lembrado de mim, disse este senhor. Não vale a pena dizer mais nada. Exatamente. Tão bom. Temos mais alguma? Temos mais uma ainda. Certo? Temos aqui. Certo. Comunista. O guerreiro. O campeão. Bruno, tu ainda há bocado estavas aí a falar no desporto escolar. O que é que tu achas que falta para sair mais gente do fórum? Vá, diz só duas coisas. Duas ou três. Não, eu acima de tudo acho que é uma coisa que se está a fazer, eu sou um samurai, portanto temos que ter sempre o espírito positivo. Exato. Vai correr bem. Eu acho que as coisas estão a evoluir e este senhor que está aqui... Tem sido um grande impulsionador. É um amigo e, portanto, é difícil para mim falar, mas é o ministro que já está há mais tempo em executivo, mas tem conseguido fazer uma coisa muito especial, ele, a sua equipa, o secretário de Estado de João Costa, que é flexibilizar a escola e tornar a escola naquilo que eu acredito, que é um local de treino, é um local de formação. É porque nós temos formação pessoal, claro. E não só é que temos muito mais gente a sair, por exemplo, de academias ou de clubes, por exemplo, tu vais te inscrever num, sei lá, num clube, num Benfica, num Sporting, num Porto, não é? Em vez de teres muito mais gente a sair diretamente da escola. Sim, porque a escola não te forma tanto nesse sentido. Na verdade, é mais estanque. E eu diria o seguinte, os Estados Unidos e as grandes nações que investem muito no talento e que vão buscar os melhores do mundo, olham para a escola como um viveiro, como um scouting. Se nós olharmos para os nossos professores como scouts, se olharmos para a família como uma equipa técnica e se olharmos para os nossos futuros alunos como campeões para a vida, eu acho que é esse o paradigma que temos que dar à escola, porque não é tanto estruturalmente, não é tanto as infraestruturas, é a mentalidade. É o mindset. Exatamente. A Espanha já aqui ao lado, por exemplo, tem um forte investimento no desporto. Sem dúvida. Eles têm centros de tecnificação, eles têm a ligação da escola com o desporto. O desporto, a música, a arte, são formas essenciais para inspirar as pessoas a serem melhores. Sim. E depois os currículos, epá, isso. Se a pessoa estiver inspirada e mobilizada para fazer um sonho, eles vão atrás da matéria. Eu acho que as pessoas ainda continuam a acreditar que temos que saber a tabuada. Sim. E temos que, não. O que nós temos que fazer. Somos números também, não é? É a única coisa que a gente ensina aos campeões, que é inspirá-los a gostar de uma coisa tanto que eles depois vão atrás. Vão correr atrás dela, claramente. Muito bem. Vamos aqui agora, então, a pararmos com as fotografias, não é? Sim. Nessa paixão pelo judo, teve a ideia de sempre. Tu cresceste a gostar de judo? Ou tiveste alguma inspiração, influência familiar? Como é que isso tudo aconteceu? Começaste muito cedo. Sim. Comecei cedo. Olha, eu fui para o judo por influência do meu padrasto e por um facto muito particular. Eu era um ganda totó. Eu era disléxico. Como assim? Exato. Eu era disléxico, hiperativo. Ok. Tinha as maletas todas. Ou seja, na cadeira da escola aquilo era complicado. Só para terem noção eu andava de capacete em casa, para não partir a cabeça. E uma vez... Olha, meu filho precisa de um trabalho. Isso é distraído e desajeitado. Isso é outro nível. Eu passava a vida toda à espera que alguém me dissesse o que é que tu fizeste. Ok. Eu não era um miúdo perigoso, ou seja, não era mal criado, mas era um trepanhão. E tinhas energia a mais, claramente. E então... Quantas vezes foste para a rua, Nuno? Quantas vezes é que tu presente na aula? Eu estudei aqui ao pé no Ellen Keller. Sim, sim. E tive essa sorte de ter um ensino muito diferenciado. Mas depois fui para Santarém, para uma escola que era num castelo. Minha mãe antiga, saí do céu para a terra. Quase a aldeia, não é? E no primeiro dia de aulas fomos para o recreio, os meus pais foram-me lá deixar e tal. E eu bati num miúdo mais velho da escola, que era o Júlio, partilho um dente. Numa brincadeira. Não era simplesmente bater. Ah, pois eu ia perguntar propositadamente. A brincadeira é bater no Júlio. O Júlio é o mal da filha. O Júlio tinha pai de nove anos, eu tinha seis ou sete. E o Júlio apareceu. E eu, ah é, toma lá. E eu fiquei todo contente, que salvei os meus amigos. E a partir daí foste o mais popular da escola. Vamos dizer à professora, o Júlio a chorar com o dente partido. E pronto, foi assim que começou a minha história lá na Insatarei. Entretanto, eu fui para o Júlio, a morar à primeira vista. O que é que o Júlio me trouxe? Centro. Gravidade. Controla. Controla. E ao mesmo tempo, autoconfiança. Porque o meu mestre dizia assim, vocês fora do tapete têm que continuar a cumprir as regras do Júlio. Tinha ali, tipo, um anjinho a pôr-me no lugar. E passado um mês, a minha professora chama-me ao palco da escola, da nossa sala de aulas, que era mesmo à antiga, e diz assim, o Nuno Delgado vai-nos mostrar uma coisa nova aqui na escola que ele está a fazer. E eu, todo contente, levando... Um impão na professora. Exato. Não, não, não. Não deu de partida. Saudação à professora. E fiz uma queda de Júlio que se chama Ukemi, que é a técnica mais importante do Júlio. Ok. E aquilo para mim foi, talvez, dos momentos mais transformadores da minha vida, que eu comecei a sentir... Epá, eu já não sou totóler, eu sou um campeão. Uau! Bem, mas isso foi tudo muito... Desculpa, foi tudo muito rápido, não é? Sim, sim, sim. Tu tinhas seis anos, de repente fazes isso à professora também, se calhar com seis ou sete. E quando é que tu ganhas alguma coisa? Para ir com dez ou onze? As primeiras provas de Júlio, na altura, eram a partir dos treze anos. Ok. Foi a primeira prova, fiz uma boa prova e fiquei com o gosto de que quero mais. Epá, isto aqui é a séria, vamos lá treinar como deve ser. O meu treinador dizia muito, epá, a diferença do Nuno era que era o único atleta que quando eu virava às costas ainda treinava mais. E no ano a seguir fui o primeiro campeão nacional deste meu clube, que era a casa do Benfica de Santarém, apesar de eu estar de azul e é de propósito. E pronto, gostei de me sentir naquele meio, queria mais. Mas sentias que eras diferente dos outros? Para melhor? Eu não vou dizer que era diferente, a questão era que eu acho que as pessoas, a maior resistência à vitória é ter medo de ganhar, porque o ganhar está sempre, é sempre uma opção. Eu nunca mais me esqueço, nós íamos numa daquelas carrinhas velhotas de novo lugar para o Elva, era como se fôssemos para os Jogos Olímpicos, vimos de Santarém, os ribatejanos e os meus amigos vieram o tempo todo, foi uma viagem para aí de dez horas, pá, os espanhóis são muito fortes e a gente vai perder e não sei o quê, e eu ia assim, olha, para o Universo e penso assim, é, era tão fixe que eu ganhasse. E sabes o que aconteceu? Ganhaste. Ganhei. E eles perderam. Já. Tu estavas aí a falar, já percebemos, que o Jude acabou por te dar alguma confiança, não é? Tu eras um rapaz um bocadinho mais inseguro quando eras mais novo, mas a ver se eu me consigo explicar. O Jude deu-te confiança porque de repente, repara, és uma pessoa que te sabes defender, porque sabes votar, não é? Ao contrário dos outros. Ou foi por todos os ensinamentos que os teus professores te deram? Esse tal controle que te falavas, tranquilidade... Ou até pode ter sido um misto das duas coisas, não é? Sim. Posso defender-me do mundo e ao mesmo tempo... Concordo mais com a Filipe. É óbvio que o facto de tu conseguires dominar o teu corpo, mas acima de tudo, Rui, a tua mente, te está à tua confiança. Porque tu não és apanhado desprevenido, o teu corpo não te vai falhar, ou a tua cabeça... Tu sabes isso, não é? Isso é muito importante. Por outro lado, os mestres, não é por acaso que a gente os chama sensei. Sensei quer dizer o mais velho, a pessoa mais experiente. E há uma hierarquia muito importante no Jude, que é o facto de a gente saber respeitar o mais velho, aquele que tem mais experiência de vida. Isso, pá, eu tive vários mestres, não foi apenas o mestre Anjinho, vejam lá. Eu tinha um mestre que se chamava Sanjinho e o meu de hoje era um celeiro. Mas foram pessoas que me deram bases, que me deram valores e que me orientaram muito bem, desde o primeiro mestre até aos mestres de alta competição. E eu sou muito reconhecido a isso porque ninguém nasce ensinado, não é? Tens alguma pessoa que és extremamente agradecida? Olha... O Anjinho. O Anjinho é como se fosse um pai para mim. Chegou a ser professor de defesa pessoal dos meus pais, porque ele era uma família. Mas eu acho que é difícil estar a apontar pessoas, porque eu vou-me esquecer de seguramente muita gente que foi importante, mas o professor Branco, que foi o mestre aqui de Algez, ainda por cima estamos aqui ao lado, que me recebeu em Lisboa, que me integrou. Se não fosse ele e as sopas da tia Lisete, às sextas-feiras à noite e tal, eu acho que nunca tinha feito alta competição. Há alguma coisa que uma dessas pessoas tenha dito que, de certa forma, tenha transformado para a vida? Há uma frase que eu guardo com muito carinho, que foi o Pedro Cristóvão, era um colega olímpico que se tornou o meu treinador de juniors e eu, na altura, estava a tentar, portanto, integrar-me no nível internacional de alto rendimento, embora eu já tinha muitas vitórias internacionais. E ele disse-me, uma vez estávamos aqui na Cruz de Brada, apanhou o comboio e eu treinava pouco na altura. Ia para Santarém, tinha lá a minha namorada, jogava basket. Ainda não levava isto muito a sério. E ele disse-me, pá, o Nuno, eu acho que tens de começar a pensar o que é que tu queres. E ele apostou em mim, eu fui ao campeonato da Europa, ganhei o campeão do mundo e ele imediatamente chamou-me e disse, olha, Nuno, tu tens um futuro brilhante, tu és um grande atleta, mas nunca te esqueças de uma coisa. Esta medalha que tu vais ganhar a seguir e as próximas, toda a gente se vai esquecer, mas a pessoa que tu és a ganhar essas medalhas é que fica paciente. E eu tento ser fiel. Às vezes a gente cai, mas... Mas quando é que foi que percebeste então que podias viver do judo? Que essa ia ser a tua profissão? Olha, eu nunca vivi diretamente do judo porque como atleta de alta competição eu fui profissional de espírito e tomei uma decisão que acho que foi muito importante, que foi quando eu não estava satisfeito com os resultados que estava a ter, eu queria ir aos Jogos Olímpicos. Isto foi em 99. Eu disse, epá, isto é assim, eu vou ter que treinar 24 horas por dia e estou a acabar o meu curso universitário, das duas uma. Ou eu tenho um grande resultado e vou fazer isto a tempo que tenho, ou então eu sou um grande atotó e não vou andar aqui a perder mais tempo com isso e vou começar a trabalhar, tem que se ganhar a vida. E assim foi, fui campeão da Europa, fui o primeiro campeão da Europa de Portugal no judo e aí eu chamei a minha família toda, os meus treinadores, os meus amigos e fiz uma coisa que eu acho que é muito importante para termos sucesso, que é eu afirmei a toda a gente onde é que eu queria chegar. Eu disse, meus amigos, eu quero ganhar uma medalha nos Jogos, eu quero lutar por uma medalha nos Jogos e a partir de agora tudo o que eu fizer é com este foco. E vocês, como são meus amigos, têm que estar comigo, têm que me respeitar e têm que me ajudar, porque se vocês estão aqui para atrasar eu vou-vos deixar de lado. E na altura como é que eles reagiram? Exato, foi difícil. Ó Nuno, vá, sei lá, sei lá um bocadinho mais terra a terra. Não pá, não sejas egoísta, nós também temos os nossos objetivos, não sei, às vezes pode haver isso, pode haver esses constrangimentos. Eles ofereceram-me um cinto com um conjunto de dedicatórias, que eu depois usei esse cinto nos Jogos Olímpicos, exatamente a prever que eu ia ganhar a medalha. Que ganhaste, exatamente. Isso também é incrível. Quando é que percebeste que isso podia acontecer? Olha, eu quando fui campeão da Europa já fiquei com uma sensação positiva, porque no meu pódio estavam lá os medalhados olímpicos. Estava lá o campeão do mundo, ficou em terceiro, estava lá a medalha olímpica que eu ganhei e portanto eu percebi, é pá, atenção, que eu agora já estou entre os melhores do mundo. Sim, é uma afirmação mesmo. Agora, para me manter lá, vou ter que trabalhar muito. Sim, eu estava a pensar, nessa altura tu foste campeão europeu e ganhaste uma bolsa. Certo, certo. Se tu não tivesses ganhado essa bolsa, o que é que tinha acontecido? Ia para uma escola dar aulas de educação física. Isso ainda é um paradigma que existe, melhorou, pá, mil por cento, para não dizer mais. Ainda bem. Ainda bem. E, se calhar, muito graças ao teu trabalho. Mas há muita coisa a fazer ainda, pá, eu fiz parte de uma comissão inovadora que foi a Comissão de Atletas Olímpicos, que trabalhámos muito nesse sentido e estão a trabalhar, agora o João Rodrigues, o nosso grande campeão de vela. Existe uma associação de atletas olímpicos que é, no fundo, aqueles que não estão em atividade, que é liderada por um colega que é o Luís Alves Monteiro, há muito trabalho a fazer porque a alta competição não são só aqueles aninhos de alto rendimento, é toda a preparação com a escola até lá chegar, que são 10 anos, são 10 mil horas, e depois é o que é que tu vais fazer a seguir à competição. E tu seres integrado na sociedade e tirar em proveito do teu talento porque, ainda no outro dia estava a ouvir a Patrícia Mamona a falar e o Fernando Pimenta, quem me dera a mim que aqueles fossem os professores das minhas filhas, porque o exemplo deles para a vida. E, portanto... Porque tem que ser uma gestão, não é muito de raiz, uma gestão de carreira, uma gestão pessoal desde cedo. E tu sempre tiveste isso delineado ou não? Não tive delineado, mas fui aprendendo com muita pancada, não é? Pois. Eu fui para os Jogos Olímpicos de Sydney e aquele cartãozinho da Marconi que nós tínhamos para a Telefonar, que na altura não havia Facebooks, nem Internacional, nada disso, eu ligava à minha mãe, olha, como é que está aí o... já tenho uma escola, será que eu vou ficar desempregado e não sei o quê? E minha filha e minha mãe... Já tinhas essa preocupação. Minha mãe assim, ai filho, o que é que tu foste fazer e não sei o quê, tinhas aqui uma carreira para toda a vida e tal, estás aí nos Jogos Olímpicos a brincar hoje. Mas de repente, exatamente, só para se ver como é difícil perspectivar-se ou ter uma carreira no judo pós-profissão, que tu estás nos Jogos Olímpicos e a pergunta é, estás aí a brincar hoje, filho, já está nos Jogos Olímpicos. Exatamente, e se não tivesse ganhado a medalha, ainda mais o peso nessa afirmação teria. É o grande adversário, Filipe, tu quando entras para a Tami ou para a pista, tu pensas assim, se eu falhar hoje, vou com a minha mão à frente e outra atrás. É óbvio que isso te molhou muitíssimo, muito, muito, muito. Agora, há sempre qualquer coisa a acrescentar, neste momento são os treinadores que me preocupam, porque, pronto, a Patrícia, o do Jorge, têm uma vida confortável, felizmente que existem clubes como o Sporting, o Benfica e outros que lhes dão conforto. As bolsas do Estado melhoraram muito, e é preciso dizer que o Estado investiu muito mais do que estava habituado a investir neste ciclo olímpico, e não foi por acaso que tivemos resultados. Mas, o treinador da Patrícia Mamona, liguei-lhe para lhe dar os parabéns, José Uva, se tiveres a ouvir, grande abraço. E ele disse, então pá, como é que é a férias? Não, não, pá, eu agora vou para a escola. Portanto, estou a perceber, portanto, há sempre mais qualquer coisa a melhorar. Mas tem havido uma evolução, como tu estavas a dizer, nestes últimos anos. E vai continuar a haver. Tu sabes quantos hipons fizeste na tua carreira toda? Não faço a mínima ideia, mas... Eu acho que temos aqui. A sério? Venceste 4 dos 5 opositores por hipon. Na tua caminhada olímpica. Ah, isso sim, isso sim. O hipon é um movimento no judo. Pois, para quem não sabe. Exatamente, tu fazes e acaba ali o combate. E está feito. Ah, mas se eu te perguntasse da caminhada olímpica, sabias? Ah, isso sim. Ah, pronto, pois, porque são menos. Pai, é que eu fazia muitos hipons. O meu momento falando. Não, mas explica-nos lá o que é que é o hipon, para quem não sabe. O hipon é o equivalente a um KO no box, não é? Exato, mas no judo. E que representa, não me levem a mal dizer isto, mas é a verdade, morte do adversário. Porque o judo tem origem nos samurais, nas lutas dos samurais. E aí eles morreram mesmo. E pode ser feito com uma projeção, feita com total controle. Uma imobilização, que é controlar a pessoa no chão. E, finalmente, as submissões. O que é que são submissões? São estrangulamentos, o mata-leão, há muitos de falar e tal, que é uma técnica japonesa, que tem o nome japonês. E as chaves de braços, que foi aquilo que eu apliquei, o Jujigatam, e que ficou internacionalmente conhecido, porque era muito raro um atleta ganhar os combates todos no chão, como eu ganhei. Bem, nós agora... Às perguntas no Instagram, não é? Vamos sim, senhora. Às perguntas dos seguidores do Sport Beleza. Estas não são nossas, não, portanto, nós aqui não temos dedo. A primeira, do Gonçalo, underscore 41-14, como foi representada pela primeira vez a Seleção Nacional? É sempre um gosto, não é? Olha, eu sou muito patriótico e às vezes as pessoas até levam isso para o mau caminho, mas é uma coisa que eu, por acaso, acho que nós, portugueses, somos pouco patrióticos, não é? Foi preciso vir um secolário do Brasil para nós começarmos a ter prazer em usar a nossa bandeira. Dizemos muito mal de nós também, não é? Acho que isso tem a ver com o facto de termos tido uma ditadura e tudo mais, mas isso já passou, mesmo a relação que nós temos com as nossas ex-colónicas, tudo isso é para a frente e ser português é um privilégio. Eu tive a oportunidade de ir para o mundo inteiro, ver portugueses para o mundo inteiro. Nós somos tão grandes e muitas das vezes, quando nós representávamos a Seleção, sentíamos pequeninos, porque achávamos que Portugal era só aquele bocadinho com 10 mil. E Portugal está em todo o mundo e, portanto, para mim, foi um grande privilégio, uma grande responsabilidade e, por exemplo, hoje represento a capital europeia do desporto em Lisboa e sinto que é um privilégio estarmos a representar aquilo que nós somos. Que outros esportes é que tu acompanhas com regularidade? Olha, eu jogei basquete durante muitos anos. Segue a NBA. Segue a NBA, graças a um grande senhor chamado Marroca, que era aqui um dos nossos grandes mentores da NBA em Portugal, sou fã do Magic Johnson. E do Nemia Esqueta também, foi o nosso convidado. Sim, eu estou à espera, eu desafiei-o para um street basquete, mas ele não dá a fugir. Ele agora está lá, quando ele vier cá de férias. Porque eu não sei se a Vitória apende para o lado de um delgado. Mas depois aí também vingas-te, olha, Nemia Zitatami. Faz um e-pom. Primeiro fazemos um combate de judo e depois é que eu jogo basquete com ele. Quando ele já estiver toda na fase. Estou desilitado. Mas eu adoro fazer desporto. Agora estou um bocadinho fã do golfe, que é um desporto... Acabam todos no golfe, já viste? Há aqui um padrão, desculpa lá. Mas todos os ex-atletas ou aqueles que já não competem, não é? Dedicam-se ao golfe porquê? O golfe, eu acho que tem aquela coisa. Eu só joguei duas vezes golfe na minha vida. Péssimo, medíocre. É difícil. Não vale a pena. É muito difícil. Eu acho que tem aquele lado também social, não é? Tu consegues conviver muito entre os pontos. Mas é também uma luta contigo próprio, eu sinto. É uma grande desafio. E eu não joguei golfe no Real Vagno. Sim, no green, exatamente. Estive só a bater. Estava a aprender, exato. Uma desilusão. Quantos buracos é que fizeste no chão? Pois. Não esquece. E tentei só ir bater no green quando tu já estás muito perto do buraco, sabes? É muito frustrante, não é? As primeiras vezes. Eu vou todas as segundas-feiras às nove e meia da manhã, com o professor e não sei o quê. Boa. Que é a melhor maneira de eu começar a semana. Porque aquilo é tão exigente. Obrigam-nos a ser humildes. Depois estás ali, solzinho. Sábado. É toda uma experiência, não é? Para jogar molho no mundo. Costuma jogar onde? Jamor? Jamor. Jamor. É a minha casa. Jamor é a nossa... Exato. Para tudo, não é? Qualquer que seja o desporto. Vamos à próxima. Do Francisco S. Camacho, qual foi o maior desafio que já enfrentou em toda a sua carreira? Olha, acho que o maior desafio que enfrentei entre diversos que tivemos foi o facto de terminar a minha carreira, porque eu queria ser campeão olímpico. Tinha esse sonho. Claro. Temos direito, não é? E fui a primeira vez aos jogos. Fiquei em terceiro e disse, ah, isto é possível. E em Atenas tive várias lesões. Aprendi uma coisa muito importante, que às vezes o treino mais importante está fora do tapete. Aquilo que a gente tem que fazer emocionalmente e não só fora do tapete. Porque eu era um atleta bastante disciplinado. Eu treinava para os treinos. Ai, muito bom. Como assim? Explica. Como é que você diz isso? Porque, por exemplo, o treino que fazias em casa, por exemplo. Eu, antes do treino, preparava o treino todo e sabia... Mentalmente ou anotavas-te? Como se fosse uma competição. E eu acho que isso ajudou muito. Mas tive lesões gravíssimas, inclusivamente uma já no último exercício antes da competição. Que exato. Foi um dedo. E o doutor, para de cá, dizia assim... É pá, mas isso é só um dedo. Isso dá? É ligar um ao outro? Saiu do sítio, coisa. E eu disse assim... Não, doutor, mas é que este dedo... É primordial. Não consigo fazer nada assim. Era mesmo este que eu precisava. Era mesmo este. E eu tinha sido operado ao joelho... Eu tinha sido operado... E o doutor, assim... Pô, pá, parei-te o joelho. Ficaste empacável. Treinaste-te, por caralho. E agora vais e estragas-me o dedo, meu. E a decisão de continuar ou não continuar foi uma decisão bastante difícil. E não continuaste. E não continuei. Mas também se não tivesse continuado, não tinha a minha escola hoje. Pronto. Há sempre um lado positivo. Exato. Última pergunta. Esta é uma pergunta muito interessante e aqui livramos qualquer responsabilidade nós desta pergunta, não é? Quantas vezes tiveste, neste caso, de pôr em prática a tua arte na vida real para defesa tua ou dos outros? Olha, Jaime, todos os dias... A sério? Todos os dias eu uso a minha arte de defesa contra os outros e contra a mim próprio, em particular. Mas posso-te dizer que nunca me recordo de ter tido um ato agressivo fisicamente com ninguém. Isto para dizer o quê? A verdadeira luta do judo é dentro da tua cabeça. É controlares a tua agressividade, é cá dentro, para não sair cá para fora. E é isso que a gente ensina aos nossos alunos. Porque eles vêm para o judo a pensar que vão bater, que dá pontapés, que não sei o quê, e de repente percebem que aqueles exercícios, aquela luta condicionada que é assim que é feita no judo, é exatamente para a gente não exteriorizar de forma descontrolável. Mas já assististe, por exemplo, a uma luta a acontecer entre alguém e pensares vou ali... Já tive várias situações, mas aquilo que nós aprendemos é que o melhor mestre é aquele que ganha sem ter que lutar. E eu uma vez tive uma situação engraçada que, pá, eu quando podia sair à noite, não é? Já não podes? Não. Ah! Podia quando não tinha provas, quando não tinha... Ah, isso. Agora não posso, não me deixam. Eu até era um bom bailarino e tudo. Ah, ok. Ah, sim, falando disso. Estilo dança. Eu fui campeão do Dança Comigo. Ah, foste? Ah, não me lembrava disso. Escapou. Não me lembrava disso. Sim, mas foste mesmo campeão. Ganhaste o programa? Ganhei, ganhei. Não foi a Daniela Rua? Ah, eu fui ganhando até chegar à final, mas eu vi várias edições. Acho que foi outra. Exato, exato. Ah, ok, desculpa, pronto. Quem ganhou a minha... Quem era a tua parceira? Quem ganhou... Ah, não eram conhecidas? Ah, eram professoras, ok, ok. Eu lembro-me da Daniela ganhar um. Quem ganhou no meu ano, no Campo Pequeno, foi a Sónia Araújo. Mas ela é da televisão, aquilo estava muito diferente. Ah, claro, claro, comprado. Exato. Me diz-te voltando ao tema. Então, à noite, as pessoas gostam muito de provocar. Ah, deixa-me lá ver se aquele gajo e tal. Ele diz que... Ah, mesmo por saberem que eras tu, não é? Pois às vezes bebe uns copos e tal. Ficam sem sensibilidade. E deixam de ter sensação de dor, então arriscam-me. Pá, e houve um tipo que foi ter que me... Provocam-te. Isso me provocar de todas as maneiras. E eu percebi que ele queria mesmo entrar em vias de facto. E comecei a ver que aquilo não ia dar para voltar atrás. Então, às tantas, eu virei-me para ele. Agarrei-lhe as mãos, porque ele estava já numa posição de perigo. Agarrei-lhe as mãos e disse assim... É a primeira coisa que devemos fazer, só para eu saber? Exato. Sim, claro. As mãos sempre para a frente. Ok. Quanto mais ele se aproxima, mais se levantam as mãos. A seguir vamos ter um workshop de defesa pessoal. Quando ele estiver muito perto, empurras-o para ganhar espaço. Essa é que é a primeira máxima. E fujo. Ou isso. E ele já estava a partir para a violência. E eu disse-lhe assim, olha, amigo, só te vou dizer uma coisa. Eu sou um profissional. Se quiseres lutar comigo, são 5 mil euros. E o gajo, com aquilo... Desarmaste-o ali. Desarmei-lhe. Olha, incrível. E estas é que são as técnicas que a gente tem que tentar conseguir fazer. Com o facto também, com o nosso toque, as pessoas percebem... Claro. Calma. Exato. Que não estavas tu ali para ser agressivo. Mas muitas vezes as pessoas conseguem aprender isto... As pessoas quando vêm... Ah, eu agora aprendi o mato a leão. Não faças isso na rua. Quer dizer, se a Filipe aprendesse hoje o mato a leão, vira um calmerão qualquer... Ia experimentar com toda a gente. E ele pegava em ti e fazia assim... Portanto, é sempre a última solução, não é? Apesar de ser um desporto de combate. Claro. É sempre a última solução. Tu sentes que foste uma espécie... Tu abriste aqui uma espécie de uma caixa de Pandora, Nuno. Ou seja, permitiste que outros docas... Porque tu foste o primeiro, um medalhado olímpico no judo... Permitiste que outros docas pudessem também sonhar. Ou seja, tu sentes então que abriste aqui esta caixa de Pandora. E que facilitares também esse caminho, não é? Olha, sim, mas também devo dizer que o pude fazer porque outros fizeram por mim em outras etapas. Há pouco falámos do Pedro Soares, que foi o grande primeiro campeão de judo, foi campeão da Europa em 96. Eras nascido? Já, já. Mas, obrigado. Se promoveu um vídeo. Não, não. Não, não. Nasceu em 88. Só em 88, exatamente. Portanto, que foram pessoas que também me abriram portas. E, portanto, este é o caminho que se tem que fazer. Os Jogos Olímpicos é um palco mundial, não é? Tu, de certa forma, tornaste esse sonho um bocadinho mais real. Tangível. Sim, tangível. Porque eu posso-vos dizer que, quando eu verbalizava que eu queria ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos, as pessoas diziam que eu era maluco, que não era possível. Mas é importante, não é? Eu verbalizar. E eu, quando cheguei à aldeia olímpica, em Sidney, estávamos quase na altura, não é? E eu assim, se calhar eu estiquei-me um bocadinho. Tu próprio, se começaste a sentir. Disse só, doutor Passarinho, vamos dar uma voltinha para acalmar que eu estou nervoso. Mas ele, anda lá, ô morcão. E estamos a andar e eu encontro o meu maior ídolo de sempre, o Mohamed Ali. Assim, a corvagem de cima. Por e baixo? Pai, que incrível. Disseste alguma coisa ou não? Ou tiveste aquela agente de fã? Eu e mais de quantos, não é? Pois, exato. E o homem ali, esta é a minha mãe, que já faleceu. A minha avó, a minha tia, tudo malcontrado. Isto foi quando chegaste? Foi, foi. E o Mohamed Ali dizia assim, porquê que o homem vai à lua? Porque está lá. Nós fomos feitos para ir atrás do... Exato. Mas é possível. Ok, ok. Sim, enquanto sonhares é possível. Tu, depois da medalha olímpica, foste para um clube alemão. Certo. Não havia interesse dos clubes portugueses, ou não havia, ou tu é que não estavas interessado? Olha, Filipe, agradeço essa pergunta, porque eu sempre fui do Sport Algeza da Fundo. Competi sempre, treinei sempre, não fui efetivamente para o estrangeiro. Eu representava um clube estrangeiro só em duas competições, que era a Bundesliga, que era a Liga Nacional Alemã, onde fomos várias vezes campeões, e a Liga dos Campeões, onde também fomos várias vezes campeões. E era só essas duas provas, porquê? Porque o Algez não tinha, não fazia essas provas, e não tinha aquilo que hoje em dia o Sporting consegue fazer, que é estar a competir ao mais alto nível. Mas que nessa altura o Sporting também não fazia. Não fazia. E portanto foi por essa razão. Eu fiz toda a minha carreira em Portugal, embora tenha aprendido imenso, quando fui para o estrangeiro, treinar com as melhores. Isso é uma coisa que eu recomendo a qualquer um que é. Ir para fora. Se queres aprender alguma coisa, é pá, vai à fonte. Eu costumo dizer que a gente aprende mais com um campeão do mundo a fazer cocó, do que com uma pessoa ali do entorno. É verdade, porque é por osmose. Adorei, vou começar a usar esse. Por osmose. Aquelas pessoas, pela experiência de vida, pelos exemplos, passam-te sensações. Passam-te essa inspiração também. Porque tecnicamente um gajo vai ao YouTube e vê tudo, não é? Pois, exato. Está lá tudo explicado. Sim, sim, não precisa sair de casa. Exato. E a que fontes é que tu foste beber? Olha, fui a esta Avansberg, era onde estavam os melhores do mundo na altura. Eu e o Pedro Soares fomos para lá. Ia para o Japão, ia para o Brasil, ia à procura dos melhores. E foi um hábito que eu ganhei a gente ter a humildade e ter o espírito de sacrifício de investir em si, sair. Por exemplo, eu, quando terminei a minha carreira, fui estar para a Inglaterra, para a Universidade de Bado, que era a melhor universidade de performance. E tirei o curso maior do que havia na altura para treinadores de judo. Acho que, se queremos alguma coisa, pelo menos devemos perceber como é que os melhores fazem. E o pior que pode acontecer é dizer assim, olha, não é isto que eu quero fazer. Exato, mas a aprendizagem há-te de levar para a vida. Depois de 2000, de teres ganhado a medalha, Atenas, em 2004, não corre bem. Sem dúvida. As pessoas estavam todas a olhar para ti, não é? Agora é que ele vai conseguir o ouro. O que é que aconteceu? Porque perdeste na primeira ronda. Sim. Olha, como eu disse, eu tive várias lesões. Tive um problema familiar com a minha mãe, muito grave. Às vezes esquecer-me-nos um bocadinho disso, não é? Pois é, também é importante, exato. Em todos os esportes, não é? Por exemplo, agora o Miguel Oliveira, que não esteve tão bem, e estava toda a gente, ah, o que é que se passa, o que é que se passa? O homem foi pai agora, estava na iminência de... Isso, obviamente, que também afeta, não é? Tudo mexe, não o lado profissional, mas também o familiar. Eu até diria mais, não é que também afeta, isso é que afeta. Pois. Porque, repara uma coisa, tu estás a preparar para um campeonato da Europa. Estás de uma forma fantástica. Os teus níveis fisiológicos, todos top. E a tua mãe é internada naquele dia e tu tens que ir a correr a... Portanto, os teus níveis... Descem. E tu não és uma máquina, és uma pessoa. E hoje em dia, felizmente, os nossos atletas já têm esse conforto com o trabalho psicológico que é feito. Na altura não tinhas nada disso, não havia acompanhamento psicológico nenhum. Eu hoje em dia posso-vos dizer, faço terapia, trabalho com psicólogos, todas as semanas continuo a fazer isso e não é por estar doente. Mas é para não ficar. Que eu não quero ficar e quero saber lidar com as adversidades do dia-a-dia. E pronto, isso tudo levou a que eu lesionei-me 11 vezes numa época. Eu estava líder do ranking mundial, tinha sido vice-campeão da Europa, as coisas estavam a correr-me também. Ia ter um teste para o campeonato do mundo que eu ia dizer assim, olha, vamos lá ver quanto é que eu valho. Será que isto dá para a medalha de ouro? Ou o que é que vai ser preciso? E lesionei-me. Lesionei-me, 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 lesionei-me. Quando te perguntavam publicamente ou mesmo sem ser publicamente, o que é que se passava para tu não estás a conseguir ou para teres tantas lesões, tu não me dizias foi porque a minha mãe foi internada. Não, nem me percebia. Não, não te percebias que isso te estava a influenciar tanto. Como eu ia ao treino e fazia tudo bem, fazia tudo bem, dormia bem, comia bem, fazia a fisioterapia, dormia a certo, fazia tudo o que tinha que se fazer by the book. O lado que o próprio Nelson Neva já verbalizou, que é o treino invisível, não me apercebi que estava a falhar. Nem na altura nós tenhamos consciência disso. E claro que era impossível, não é? Quer dizer, um atleta não é uma máquina, não é? Se a tua vida está a um caos... É normal que isso se reflita depois... É normal que isso se reflita no teu foco emocional e já o nosso grande mentor, nós temos um senhor que foi o grande incentivador desta qualidade de treinadores que nós temos neste momento, começando com o José Mourinho, que foi o seu primeiro discípulo, nós vamos a falar de um filósofo chamado Manuel Sérgio, que basicamente explicou que não se treinam jogos, treinam-se as pessoas que jogam e as pessoas são feitas de emoções. Sim, é preciso ter isso em consideração. Porquê que esta é a melhor seleção de sempre, do judo? Isto é uma citação tua, atenção. É pelos resultados, em primeiro lugar, não é? Sim, parece que sim, exato. Isto, os resultados é que falam por si, porque a geração de treinadores que eles têm foi a primeira grande geração do judo português, a chamada geração de ouro, e porque também a estrutura do judo nacional foi se capacitar... Está mais desenvolvida. Foi-se profissionalizando para que, eu ainda sou do tempo em que nós tínhamos o nosso apoio médico, era o Sr. Teixeira. O Sr. Teixeira dava Ben-Nuron e tinha lá uns adesivos. Hoje em dia já há uma data, uma panóplia e não é de recurso. Antes, olha, Ben-Nuron vai, estás bom amanhã, estás lá... Chegavas lá com uma lesão e ele dizia logo assim, é, parece-lhe ver muito chato. Não, ele só dizia isso. O Sr. Teixeira, tu viu partias de dedo, o que é que eu faço? Ben-Nuron, está aqui, dois por dia, amanhã volta e já está bem bocado. Sim, e vai para casa e come uma sopa. Exato. Uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que se calhar quem não luta também tem, que é quando vê as categorias onde vocês estão inseridos. Menos 81 kg, era a tua? Era a minha. Como é que tu mantinhas os 81, nem para trás, nem para a frente, meu Deus? Era horrível. É a coisa que eu mais abomino. E na altura fizemos muitas asneiras, lá está, não sabíamos fazer as coisas bem feitas, correr com sacos de plástico, coisas de gente, porquê? Porquê é que a gente tem que perder o peso? Porque, se vocês olharem para um Fórmula 1, cada grama do Fórmula 1 pesa e faz com que o carro ande mais devagar. Cada grama de gordura não está lá a fazer nada e nós precisamos de músculo. Quanto mais músculo, melhor. Portanto, nos últimos dias, nós chegávamos ao ponto de não beber água. Espetáculo. Como é que funciona essa situação das pesagens? Tu pesas-te, depois, entretanto, se tiveres um quilo a mais, eles dão-te algum tempo para perderes? Sim. Portanto, houve aqui uma evolução importante para proteger as pessoas, porque já vão morrer pessoas com esta situação. Pois, sim. Um coreano que se meteu na sauna a tentar tirar o peso e já não saiu. Neste momento, a pesagem é feita no dia antes e a pessoa tem que lutar contra o peso. O que é que nós fazemos? Vamos diminuir a zona de morte, que é, há uma altura em que tu começas a morrer, literalmente, não é? Ai, meu Deus do céu. Começas a infalência. Vocês vão ter o limite ali da zona de morte, é isso? É que as pessoas não se apercebem que alta competição não é nenhuma brincadeira, não é? Sim. Tu vais para o espaço, um astronauta está lá a morrer todos os dias um bocadinho. Tu vais para o pico do Everest nos últimos 100 metros, quanto mais tempo tiveres lá, o teu corpo está a morrer. E neste caso, o que se aprendeu a fazer e bem é controlar os índices fisiológicos para que quando entrares nessa zona da morte, se tiveres lá 5 minutos, perfeito. Se tiveres lá 3 dias... Não vai dar certo. E só para vocês terem a ideia, eu tive colegas meus que começavam a falar assim, porque já não tinham água nas cordas focais. Já estavam a ir, já estavam a ir. Esses já estavam mesmo pertinho da zona... Então, por conta disso, pesam-se um dia antes. Pesam-se um dia antes para evitar estes excessos e no dia a seguir há uma pisagem de controle. Se tu tiveres mais 5% do peso que tinhas no dia antes, quer dizer que estás a cometer erros do ponto de vista fisiológico e não podes competir. Era isso que eu ia perguntar. Não competes mesmo? Ah, ou seja, não podes ir para a categoria acima. Não podes não estar. Mas na competição não entras mesmo. Tu só tens... Isto é assim, as categorias é como se fosse uma modalidade. Desculpa, viste isso acontecer a algum atleta? Vi, vi. Pá, eu vi uma rapariga a cortar o cabelo para poder pesar e ficou fora dos jogos. Ai, meu Deus. Isso é uma desilusão. Tu estás ali 4 anos, ainda por cima aos jogos, não é? Sim. Há atletas que lutam e que treinam a pensar nos jogos ali. Ela comeu ali qualquer coisa. Não, não. Não conseguiu tirar o peso. Ai. Não conseguiu. É uma pressão grande. Não, isso é super frustrante. É como eu estava até agora a dizer, são 4 anos. Antes de mudar a regra. Olha, a regra é necessária para a igualdade, não é? As pessoas têm que ter o mesmo peso. E no judo, meio quilo... Faz diferença. É horrível. Ok. Estamos a falar de altíssimo nível. Sim, sim, sim. Por outro lado, as mulheres têm mais dificuldade em perder massa gorda. E não devem perder em excesso. Porque nós temos um limite saudável. Os homens andam ali à volta dos 8% de massa gorda, porque é a massa gorda necessária para nós funcionarmos. Nós precisamos de massa gorda para funcionarmos. Mas nas mulheres é para aí 16? Não, é, vai lá, 12, 13, por aí. Ok. Fernanda, a Vanessa Fernandes chegou a ter 4%. Sim. 4% já nem tens na arca, já não começas a deixar de funcionar. E, portanto, é importante que as leis estejam lá para proteger a pessoa, não é? Porque alta competição não pode ser algo que te faça mal para toda a vida. E ficam sequelas. E é isso. Tu tiveste na pesagem de fazer alguma coisa do género, assim, uma coisa insólita ou o que é que... A mais difícil que eu tive foi em Atenas, porque eu tinha vindo de uma lesão no joelho e como não podia fazer judo, fiz muita musculação e, de repente, quando fui-me pesar, tinha 90 quilos e tinha 5% ou 6% de massa gorda. E eu assim, e agora? Tive que tirar músculo. E como é que fizeste isso? Como assim tirar músculo? Tirar músculo é proteína. Ah, ok. Ou seja, teres que reduzir a tua alimentação. Demorei um mês e meio. Tive um mês e meio de dieta. À base de quê? Pois, descreve-nos rapidamente um dia. Muito rapidamente. Em refeições. Em refeições é correr em junho, que é para queimar as gorduras. Um pequeno almoço pode ser uma sopa, que aliás recomendo, não é por fazer uma das melhores... Sem batata. Se for batata, se for batata da tua avó... Pode ser. Depois, o almoço é uma refeição mais consistente, com proteína, salada, muita verdura, muitas sementes, ao contrário do que se diz, das massas e dessas coisas, que é B. E depois, é ir comendo várias vezes ao dia. Beber-me de água. Nós somos 70% de água. Hoje em dia há umas correntes de uma filosofia de... Cena do páleo? Não? Não. Do jejum. Sim, jejum intermitente. Sim, sim, sim. Não concordas? Já faço jejum intermitente. Se calhar para um atleta profissional? Depende. Tem que ser muito bem estudado. Porque as dietas têm que ser personalizadas. Pois. Não há uma dieta nem para ti, nem para ele, nem para mim, porque nós temos um conjunto de fatores sanguíneos que definem que tipo de alimentos é que nos fazem melhor e pior. E nós não podemos todos comer a mesma coisa. E hoje em dia, os atletas até, grande parte deles até, cozinham para si próprios. Pois, é a melhor maneira, não é? Eles é que sabem aquilo. E depois também há o prazer. Comer. Comer. E depois tens esse prazer. Agora deves ter. Agora tem mais. E agora estás à vontade, não é? Agora não tens de seguir nenhuma dieta rígida. Eu não gostava de bolos. Pastelaria. Nas festas de anos, a minha mãe chateava-se comigo porque eu não comia o bolo de anos. O teu próprio, não é? Dava as asas. E hoje em dia sou um guloso do caneco. E é um bolo interno, não é? É um bolo interno. Qual é o teu bolo favorito? Olha, bolo de chocolate. Sim. Eu, por acaso, agora sou especialista de bolos, tenho uma bimbi. O que é que fazes? Qual é o bolo? É aquele bolo da bimbi. É um bolo de chocolate. Lá dentro é cremoso e por fora fica em bolo. Mas calma, Filipe. Corto meio maracujá, descasco maracujá, ponho aquilo em cima, ponho aquelas flores comestíveis. Bem! Mirtilo, 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 apadrinha-se o bolo. Bolo Nuno Delgado. Eu vou pôr uma foto no Instagram para vocês verem. Por favor, identifica-me. Vamos estar atentos. Nuno, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Eu ia perguntar, a minha última pergunta era precisamente como é que mantens a forma mesmo já depois de competir, mas agora já percebi, bolo de chocolate da bimbi. Yes! Obrigada, Nuno. Muito obrigado. E olha, boas treinos. Obrigada. Está feito, não se esqueçam de continuar a acompanhar o Sport Beleza, sempre na app e no site da Sport TV e no canal do YouTube do Maluco Beleza. Até para a semana. Beijinhos! Beijinhos!